Olá pessoal que assiste o canal o nosso jeito lá na roça gente hoje aqui eu vou fazer um cesto de palha tá bom pessoal para fazer esse cesto gente eu vou estar utilizando aqui a palha do coco babassu olha para fazer esse cesto de palha pessoal eu vou utilizar 14 palhas gente eu não vou falar durante o vídeo tá bom que é para vocês observarem melhor os movimentos que eu vou fazer quando eu estiver traçando a palha é aqui a palha do coco babassu ela tem um talo né ela tem um talozinho aqui nas costas que é esse talo aqui ó a gente tira né você vai retirar o talo toda palha de coqueiro tem esse talo você retira o talo você vai utilizar somente as palhas aí durante o vídeo eu não vou falar que é para vocês observar melhor o traço que eu vou fazer com as palhas tá bom pessoal então desde já agradeço a todos e vamos por um vídeo só lembrando que são 14 palhas vai sete palha embaixo e sete palha em cima e agora segue o vídeo E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto